Ó, pra quem tá em busca de uma oportunidade de emprego, até mesmo estágio, né? Sempre é bom atualizar o currículo, né, gente? Muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Às vezes quer colocar tudo aquilo que sabe fazer e o currículo fica gigantesco. E isso é um erro, né, Nayara? Normalmente é bom, sim, a gente falar tudo o que sabe fazer, mas de uma forma bem sucinta, que senão até o entrevistador fica com preguiça de ler aquilo ali. Verdade, né, Manu? E tem gente que comete esse erro. Na verdade, hoje existem tantas formas de você enviar esse currículo. Tem gente que reúne vídeos, faz de forma digital, é mais criativo nesse momento. Mas, olha, fazer um currículo da forma correta, aquele currículo que vai atrair o empregador, faz toda a diferença. É o que você falou, ele não vai ter preguiça de ler, vai ler e quem sabe essa pessoa é chamada. Mas vou falar com quem entende do assunto, quem vai poder ajudar o nosso telespectador. Nesse momento, você que está aí, meu amigo, em casa, querendo uma oportunidade, pega essa dica, que é dica de como fazer um currículo correto. Eu vou conversar agora com uma mentora de carreira, a Dilsey Persílio, que vai contar mais pra gente qual que é a forma correta de se fazer um currículo. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, todo mundo. Bom, o mais importante de um currículo são as informações corretas. Por incrível que pareça, tem gente que entrega currículo com telefone defasado, com e-mail que não é mais, também, e não diz o tempo que ficou na empresa, não diz o cargo, não fala o nome da empresa, enfim. Fica um currículo curto, como se diz por aí, que cabe numa página, mas não adianta nada, porque aí eu, como recrutadora, não sei dizer se você serve ou não pra vaga. Então, qual que é a dica do currículo? Primeira coisa, cuidado com os dados pessoais. Hoje a gente manda o currículo pra tudo quanto é lugar, né? Então, tira endereço, tira número de documento, essas coisas. A minha sugestão, coloca seu nome, seu celular, seu e-mail, suas redes sociais e o bairro e cidade onde você mora. E tá ótimo. Então, pois é, uma coisa que foi acrescentada, rede social no currículo. Então, essa pessoa que tá em busca de um emprego, tem que tomar cuidado também do que essa pessoa posta nas redes sociais. Com certeza, porque, na verdade, o currículo, ele muitas vezes é menos visto do que o seu perfil na rede social. Quando a gente pega a rede social profissional por excelência, que é o LinkedIn, não adianta você ter um currículo ali que você vai mandar por e-mail ou entregar pra alguém e a sua rede social não tiver as informações importantes sobre as suas formações, aonde você trabalhou, o que você fez. Então, é obrigatório ter um LinkedIn, é obrigatório que esse LinkedIn, o feed do LinkedIn esteja bem preenchido e que você também interaja no LinkedIn, porque às vezes as pessoas acham que o LinkedIn é um banco de currículos. Não é. É uma rede social. Então, se você não movimenta, o algoritmo te joga lá pra baixo. Se você posta, se você comenta, se você comenta às vezes essa reportagem, por exemplo, olha, estou preocupado com a minha carreira, já estou seguindo as dicas que a Record me passou, pronto, a rede já vai te posicionando bem. E as redes pessoais, essas, muito cuidado. Cuidado com fotos, cuidado com posts, cuidado com polêmicas. Porque nós do RH, a gente gosta de xeretar, a gente gosta de futricar as redes de vocês, sim. Voltando um pouquinho pro LinkedIn, muita gente ainda não conhece, né? Que é uma rede social voltada pra negócios, uma rede social voltada pra emprego, pra oportunidades. Como que a pessoa que está assistindo a gente pode fazer esse LinkedIn? O que ela precisa ter ali? Que tipo de foto? E até mesmo que tipo de interação que ela tem que ter? Bom, em primeiro lugar, você faz bem o seu currículo. Como eu falei, os dados pessoais que te identificam. Aí as pessoas, às vezes, vão direto lá só pra onde trabalhou, quanto tempo ficou e o nome do cargo. É importante que você inicie o seu currículo com aí umas 10 linhas, fazendo um resumo de tudo aquilo que você fez. Isso facilita a gente identificar pra qual cargo você dá match. E aí faz o seu currículo bonitinho, com o seu histórico profissional, com o descritivo do que você fez em cada cargo, data de entrada e de saída. Ficou bacana o seu currículo? Você vai pegar esse currículo e você vai copiar e colar no seu feed do LinkedIn. Não tem segredo. Às vezes é só preguiça mesmo. Então você copia o que tá no seu currículo, coloca lá no LinkedIn e coloca as suas formações a uma coisa. Procura a marquinha da sua empresa, tem o linkzinho lá da empresa que você passou, que você está, porque fica ali bonitinho as logomarcas. Coloque suas certificações e também uma boa foto de perfil, né? Uma foto de perfil profissional, não dá pra ser aquela no churrasco ou na balada. Tem que ser uma foto profissional e beleza, seu LinkedIn tá bonito. Aí o que você vai fazer? Dicas de como você amplia a sua rede. Não adianta você ter o LinkedIn bonito pra 10 pessoas verem. Então se você tá iniciando, é importante que você tenha uma estratégia de ampliação da sua rede de pessoas ali. E uma dica é, procure empresas que você conhece da sua cidade, onde você quer trabalhar, que fazem sentido pra você. Vai lá na página dela, curte a página, futrica quem é que trabalha lá e convida essas pessoas pra serem da sua rede. E aí, quando elas postarem alguma vaga, você vai saber. Quando você postar alguma coisa legal, tipo, por exemplo, pega o link de uma reportagem e faz um comentário. Curte alguma coisa de um perfil relevante, de uma pessoa que tem muitos seguidores ali, né? Uma empresária de sucesso, um jornalista, um consultor, né? E aí você vai colocando ali e a rede, ela vai te posicionando melhor. Você vê mais coisas e mais pessoas te veem na rede. Obrigada, viu, pelas dicas. Pois é, Manu, olha só. Então, nosso telespectador que assistiu, já pega essas dicas, já vai lá, não tem o link de dica, já faz, não tem o currículo correto, como ela falou, já pega e faz aquele resumão do que foi sua vida profissional e não deixa de colocar as informações. Olha, uma coisa muito importante, não mente. Não diz que fala inglês, se não fala inglês. Não mente porque você vai ser pego na mentira e não vai passar aí nessa seleção. Vai dar ruim, né? Não tem jeito. Manu, obrigada, querida, pelas informações ao vivo pra gente.